Boa tarde pessoal, com certeza vamos falar Poxa Takuya, mostra aí Vou tentar, tá bom? Bem aqui eu tenho dois alvos, mais ou menos 7 metros aí E vamos lá, alvos estão, opa, deixa eu ver aqui Intacto, a munição que a gente vai utilizar é SG E eu estou com um choque full, então com certeza Ele vai agrupar bem e vai fazer pequenos furos aí Então, como estou barricado, não precisa atirar com tanta velocidade Tá certo? Então, seguindo aquele treinamento que eu fiz aí, mais ou menos E a gente vamos lá, tentar replicar na vida real Voltando aqui, a espingarda Penelli Super 90 Hoje eu, se eu fosse para comprar uma espingarda Eu compraria com cano menor Como essa arma é de defesa E o cano dele é comprido, então tem que permanecer Mas a próxima arma, vou comprar com certeza com cano menor E se der uma semi-automática, né? Eu estou com três cartuchos aqui Cartucho SG SG, eles só são nove bagos de chumbo E vamos lá, fazendo a recarga Lembrando que, deixa eu só tirar um pouquinho aqui Posicionar aqui Lembrando que isso aqui, se fosse um aparelho Eu não quero enfiar muito o cano Para senão eu posso perder minha espingarda, tá certo? E com transição, a arma, deixa eu ver se vai estar municiada Checando aqui Ah, está municiada Bacana, então Vamos lá, eu vou escanear Começo a escanear, escanear e verificar o quê? Percebi, ó, deu uma fase de alimentação Só tinha três na verdade Eu vou pegar aqui, como eu estou barricado Eu vou jogar de novo na câmera de tiro Fechar, começar a fazer a recarga Puxando novamente mais três cartuchos E carregando, carregando, carregando Transfina de mão Começo a escanear, escanear, né? Efetuando o disparo Bom, tem certos locais que eu não vou poder entrar Porque eu não consigo ir escanear direito Eu pego aqui Eu jogo minha arma E venho e começo a escanear, escanear E Esparo, escaneio, escaneio Como eu efetuei vários disparos Já vou com uma recarga tática Lembrando que eu usei Isso aqui tem pouca munição Nunca coloco no posto carregador Boto no meio E começo a escanear Transfira de mão Começo, vem, vem, vem Descanear, apoio Venho, venho, venho E Efetuando Esparo Venho, venho, venho Então isso aí é um tipo de treinamento Que você pode fazer Tá certo? Lembra que Eu tinha feito um vídeo anterior Mostrando que dá pra treinar A espingarda ainda tem cartucho Né? E tem mais um aqui Que não vai sair Porque tem que apertar o botão Ok Mais um Mais três aqui Quatro Né? Então dá pra fazer isso Economizando munição Tem certos locais que realmente Você não consegue enfiar a arma Porque senão você pode perder Então por isso É bom treinar Em seco Né? E trazer a arma o que? Fazendo avisada Fazendo avisada Peço perdão Né? Não gosto de apontar a arma pra ninguém Mas a arma está vazia Tá certo? Checando Percebi Pão, pão, pão Terminou A minha munição Checo Jogo pra trás Eu consigo o que? Sacar o armamento E teoricamente Efetuar o disparo Transferência de mão Transferência de mão Transferência de mão Transferência de mão Tá certo? Por que isso? Tem vários vídeos Vídeos anteriores Que por que eu utilizo Mão direita Olho direito Eu vou ficar muito Mais barrigado Transferência de mão Mão esquerda Olho esquerdo Eu vou estar protegido Por uma parede aqui Invisível Tá certo? Então seria isso aí Dá pra fazer treinamento em seco E botar em prática Depois Tá certo? O cartucho SG É um dos mais fortes Que tem Que eu tenho aqui Ah é né? Vamos lá Olhar o resultado Ih Rapaz Perdi um tiro aqui Né? O resto foi Dentro Bucha Bucha Né? E verificando aqui E o resto foi tudo Dentro Né? Foi sorte pessoal Tá bom? Então dá pra brincar aí Lembrando que Esse negócio aqui Uma Pensa um negócio feio Né? Mas esse negócio aqui Chamado barricada Pode salvar a vida de vocês Tá bom? Então é isso aí Muito, muito obrigado Até o Próximo Vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL